O que é a Jardim? A Jardim é a Jardim! A Jardim é a Jardim! Vamos a ir para a sua chave! Vamos a voar a sua chave! A Jardim é 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 a Jard E aí E da obra é o que está acontecendo Por que eu não sei o que está acontecendo E a 있었a da vida Tivemos orando no teclado E esse e o que está acontecendo E esse e o que eu estou E o que está acontecendo 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 Eu não sou o meu Deus! Legenda por Sônia Ruberti A CIDADE NO BRASIL